Campeando um rastro de glória Vem um sovado de piano Erguendo a poeira da história Nas patas do meu cavalo O índio que vive em mim Bate um tambor no meu peito O negro Também assim Tempera e a toça O meu jeito Com laço E com bolhadeira Com caprucha E com facão Desenhei Pátria e fronteira Pago Querencia E nação Eu sei que não vou morrer Porque tem mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande O meu lar Cantando as próprias origens Qualquer guri vai achar Cantando as próprias origens Qualquer guri vai achar Sou a gaita cor-covian Nas mãos do velho gaitê Dizendo por onde ando Que sou gaúcha e campeio Eu sou o moço Eu sou o moço que canta O pago em cada canção E traz na própria garganta O eco do seu violão Sou o guri pelo duro Campeando o mundo de amor E pegou o rumo ao futuro Tendo no peito Tendo no peito um tambor Eu sei que não vou morrer Porque tem mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande O meu lar Cantando as próprias origens Qualquer guri vai achar Cantando as próprias origens Qualquer guri vai achar O meu lar O meu lar Amém.